Bom dia, meu povo! Boa! Bom dia! Que hora que você levantou hoje, amor? 4 e meia. 4 e meia da manhã, gente. Agora é, deve ser 6 e meia agora, né? É, já terminou de tirar o leitinho, já tá terminando o queixo. Já atirmei tudo, só falta o queijinho. Só falta o queijinho, gente. Eu vou currar. Mas por que você levantou 4 e meia? Vai passear, né? Gente, hoje a gente vai passear, a gente vai lá no Mutema. É Mutema, né? É. Nós nunca foi lá, nós vai lá conhecer hoje. O Parque Aquático. O Parque Aquático. Aí vou levar vocês com nós aí, ó. Vamos que vamos. Esse dia é maravilhoso. Pô, fala que é bonito lá. Entrei no site, tem umas fotos bonitas mesmo, hein? É. Que Deus abençoe você nesse dia, o celular, a sua família, a sua casa, né, amor? Deus abençoe. Domingou, né? Domingou. Domingou e bora que bora pra esse dia, meu povo. Sim, bora. Vou pegar uma raçãozinha aqui pro roxinol. Maria tá ali tomando um leite. A gente põe leite aqui pra gata, ó. Ela aproveita e vem tomar também, né, Maria? É gatinha aqui, ó. Cadê seus filhos? Os filhos dela tá pra lá. Bora, roxinol. Comer uma ração. Roxinol, enquanto não dá ração pra ele, não sai do meu pé, né, roxinol? Né, viu? Eita, roxinol. Aí não gosta não, né, roxinol? É uma rica boquinha branca. Já ajeitei todas as coisas aqui, gente. Ó, essa sacola aqui é só biquíni. Que aí na hora escolhem, né, qual que quer pôr. Biquíni, colete, boi, ó. Aqui a nossa escova de dente, passa de dente. Aqui a mochilinha da neném. Essa aqui é a minha do amor, ó. Essa aqui é a minha do amor. E essa daqui é da Keren. A Keren não tá aqui hoje, gente. Que ela não tá aqui... Que ela foi dormir na casa da Lili e do Silveira. Depois da igreja ontem. Ela dormiu lá e de lá nós vamos. De lá ela vai com eles, né? Ó lá, ó. Vou abrir a porteira. E bora. Ô amor, tem que avisar o Denis como o gado dele tá machucado lá, ó. Olha ele ali pra você ver. O gado machucou, gente. Não sei na onde foi, não. Tá vermelho. Aí o amor avisa o Denis. Aí o Denis vem curar ele. Abre aqui pra mim. Tá machucado. Será que que é aquilo, hein? Quer tirar uma foto? Já tirei. Bora com Deus. Deus abençoe, né, mano? Deus e cuzã. Isso. Vamos aqui na linha, gente. Esperando eles, que eles vão com nós. Aí o neném acabou de chegar. Aí ele vai junto com nós. Eu botei minha pulseira. Vou pular. Vou dar uma perulinha. Eu tento aqui. E ela tá aqui também. E ela vai na perulinha que eu não vou. E eu vou descer de ponta cabeça. Fala oi aí, Aninha. Eu vou descer de ponta cabeça. É. Silvério. Oi. Bora. Porque o bebê não precisa. Vai. Kery já tá ali na água. Tô indo aqui com a neném. Neném, né, neném? Vai entrar na água? Tira o chinelo. Tem que tirar o chinelo. Tá bom, Keryla? Olha lá, mamãe. Eu te amo, mamãe. Eeeeeee. Eu vou entrar também. Olha lá, mamãe. Tá bom, mamãe. Olha lá, mamãe. Tá bom, mamãe. Agora é a Keryla. Não, nossa. Olha lá. Gente. Deita, pai. Tem que deitar. Deita. Tem que deitar. Deita. 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 Tem medo, eu acho, de deitar. Vai, dois, três e vai. Ela fica com medo de deitar, tadinha. Tem medo de deitar. Agora não vai mais lá, né, filha? Vamos lá. Vai mais lá. Eu acho que pra ela sentada, ela... Vai. Olha lá. Ela tem medo de tudo? Tem medo. É o peixinho, filha. Olha o peixe, a baleia. Olha a baleia. Tubarão, tutu, tutu, tutu. Ela não quer, tá com medo. Olha o pato lá, amor. Décimo pato, ó. Tomou o quê? Vamos lá na piscina de onda? Cuidado, cuidado. Não, mãe. Eu tô na banca. Eu tô na banca. Vamos, amor. Na piscina de onda. Vai, Chico. Olha aqui pra mamãe. Chico. Não, amor. Não, amor. Não, amor. Não, amor. Não, amor. Gente, agora vamos ali na prainha, ó. Que tem. Olha que chique. Que lindo. Tem umas cadeirinhas aqui, ó. Ali tem um lago. Ah, é verdade? É. Tá. Ó, aqui tem um quiosque, gente. Onde vende salgadinho, bebida. Que chique. Olha que lindo. Querem estar aqui. E aí, amor? Olha a rondona. A Keryl tá lá no meio, ó. Aqui, ó. Nossa, que chique. A Keryl tá aqui aproveitando. O que que é isso? O que que é isso? Ó, acho que é desligue. Dá pra desligar? O que que é isso? Peraí. Fala oi, gente. Gente, fala oi. Aê, gente. Só aproveitando. Vê se que tá bom. Tá doidinho. E aí, neném? E aí, neném? Ó, mamãe, filha. E aí, filha? E aí, filha? E aí, filha? Vamos embora. Nada mais. Bora, bora. Vamos, nada. Vamos, nada. Aí, neném. Dá um sorriso aqui pra mãe. Tá bom, tá? Vai lá. Vai lá. Vamos lá almoçar agora, gente. Estamos subindo aqui. É lá pra cima. Como é que é? Pra dar o almoço agora. Olha que gracinha. Tocinho. Aqui é o lugar de pescar, ó. Que chique. Aqui tem um parquinho. Olha aqui que lindo também. Eu tenho uns peixinhos, que legal. É lá pra cima, né? É porque a gente não vê, ué. É... Ela tá de casa. Tá muito vazio aqui, tá só uma de gente. É, eu vi. Tá bom. Aí eu vi o homem que tá vendo aqui, viu? Gente, estamos chegando aqui no restaurante. Eu não pulei, eu não pulei. 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 Vamos aqui almoçando, gente. Olha que delícia. Olha que sabor. Trogonote, churrasco, abacaxi, tem mais carlinha, uma coquinha. Esse menino tá aqui brincando. Oi, Kiko. Tá brincando, tá? E aí, amor, tá gostando do passeio? Tô andando, tô andando, tô andando, dormindo. Cansou já? Ixi, depois do almoço desse, rapaz. Almocinho bom, né? Bom até. Top demais, gente. Tá de parabéns. O almoço estava uma delícia, né, amor? Chique, só louro. Muito bom. Aí, né, vai pra piscina de novo. Aproveitar mais um pouquinho. Botar a neném pra dormir um pouquinho, que ela tá cansada. É. Aí, que chegar lá, o que que, né, faz? Hã? Tira leite. Tira leitinho das vaquinhas, já tô com saudade delas, né? Tira leite, faz queijo. Já tô com saudade das vaquinhas. O pessoal tá indo ali na frente também. Já estamos chegando aqui embaixo de novo nas piscinas. Aí é bom demais. Olha. Largatinho, gente, ó. Ó, amor, largatinho. Olha aí, gente, ó. Um laguinho pra pescar, que da hora. Chique, né? Chique, é. E aí, gente, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.